Eu me chamo Kellen Bianchini e estou aqui emocionada de poder compartilhar o meu testemunho, o que Jesus tem feito, e depois que eu conheci a Igreja Família do Reino. Eu venho já de 18 anos dentro de ministério, 18 anos que eu sirvo ao Senhor Jesus. Tive já curas maravilhosas, tive a cura de um tumor, mas desde que eu fiz a retirada desse tumor, o que Jesus me curou, eu desenvolvi algumas alergias e começou a viver um momento onde eu não conseguia comer praticamente nada do normal. Até que há cinco anos atrás eu fui diagnosticada com a doença ciríaca e a minha sendo alérgica, então o meu tipo de alergia ao glúten era da forma que eu não podia entrar dentro da padaria nem pensar. Às vezes o passar na frente eu já contaminava e já causava todos os efeitos colaterais. Se chegasse uma pessoa para mim e me cumprimentasse com a mão, a mão dela tivesse consumido álcool com glúten, comido um bolo, um pão, eu contaminava. Momentos de comer, sair em jantar, na casa de amigos, até os próprios familiares, os meus familiares retiraram totalmente o glúten para que eu pudesse ir na casa dos meus pais e da minha mãe. Então eu passei a viver literalmente um isolamento social. Assim como a gente viveu na pandemia, eu vivia isso já agora, aproximadamente, estavam completando cinco anos. Quando eu descobri isso do glúten, eu fiz a retirada e eu engravidei logo em seguida. E a minha filha também tinha essa alergia. Então a minha filha hoje, agora em novembro, vai fazer quatro anos e ela nunca tinha consumido glúten na vida. Porque só o fato de ter traços ou passar por perto ou encostar num farelo, como eu contaminei já de sentar na cadeira da igreja e ter um farelinho do pão da ceia, aquilo ali causava contaminação. E essa contaminação, o que ela fazia no corpo? Ela inflamava imediatamente, cinco a dez minutos, eu já sentia que começava pelo caco da cabeça, ia descendo, inflamando todos os nervos do corpo. Uma distensão abdominal, como se eu estivesse grávida, assim, de uns quatro meses, né? Alguns amigos falam que a gente fica em um baiacu, né? Perdia imediatamente 60%, 70% da visão. Tudo que eu pegava na mão eu derrubava. E aí começava um processo de desbiose intestinal, de inflamação, queda de cabelo agressiva, mechas de cabelo, dor de cabeça, irritação. Depois ficava depressiva. Eu não podia conviver mais com as pessoas, eu não podia tomar um café em algum local com as pessoas. E aí eu comecei a orar e pedi pra Deus me direcionar. E toda vez que eu abria meu celular, aparecia o apóstolo Pedro Medina. Eu tinha ouvido um testemunho de uma pessoa que tinha sido curada de uma doença autoimune. E dentro do meio cristão, ao tempo eu não vejo uma cura de uma doença autoimune. Porque a doença celíaca, pra medicina, ela não tem cura. Então, não tem. A cura é não consumir o glúten e não chegar perto dele pro resto da vida. E aí eu olhei aquela placa e eu falei, nossa, é aquela igreja, eu vou entrar pra ver. E quando eu cheguei, eu fui extremamente impactada pela graça, pela glória que eu senti. Eu senti um sobrenatural mover e eu senti que aqui eu seria curada. Eu cheguei, pedi pra ele, né? Confessei que eu não acreditava na cura porque eu falo que o conhecimento, muitas vezes, ele aniquila a fé, né? Porque eu acreditava assim, o glúten é algo criado em um laboratório hoje. Ele foi modificado, não é mais do que a gente tinha 60 anos atrás. Então, é por isso que eu tenho alergia, né? E eu usava isso como bengala pra não usar a fé, né? E quando eu comecei a ver as curas e os milagres, eu falei, não, não dá mais pra viver assim. Isso tem cura sim, porque Jesus ainda opera milagre. E comecei a pedir, né? E ali ele orou, eu criei no meu milagre e fiz um voto com Deus. Que eu comeria, o primeiro glúten seria o pão da ceia. Porque faziam cinco anos que eu não participava da ceia, né? Quando eles viram, eu pegando o pão, o meu esposo mesmo ficou muito branco. Ele nunca tinha visto um milagre assim, né? E aí ele ficou pálido e ele olhava, olhava pra mim, eu fechei o olho, não olhei. Comi o pão, quando eu comi o pão mesmo, eu não sei, eu achei que um ia cair de cada lado. E aí fiquei ali porque era muito rápida a transformação minha pra ficar mal, né? E eles olhavam e nada, ele olhava pra mim e nada. Ele foi pra casa calado, mudo, passou o domingo calado, mudo. Observando. No outro dia fui, chamei duas amigas que sempre acompanhavam, que eu passava muito mal. Eu fui na Duck Bill, a cafeteria de uma amiga que é cristã, que também já viu eu passando muito mal. E que há um mês atrás eu não pude entrar pra tomar um café com os amigos. Eu tive que ficar lá de fora, porque eu tinha tido uma contaminação recente e eles estavam assando um cookies. Então só o cheiro do ar, no eu entrar, já começou a arder e já comecei a sentir os efeitos. Então eu não pude entrar. Aí aquele dia eu entrei, comi um cookie de alho poró e aí fiz as minhas amigas ficarem mais duas horas lá comigo pra ver que a barriga tava lisinha, que eu tava bem, que eu tava com energia, né? E assim, mais do que a minha cura e a cura da minha filha, né? Porque a minha filha também já foi curada e ela pôde esse final de semana, foi o primeiro final de semana que eu pude ir no shopping com ela na vida, né? Desde que ela nasceu, vai fazer quatro anos em novembro. E ela olhava assim, ela dizia, mamãe, eu posso comer aquele ali, né? Daí ela chegou e perguntou pra uma moça, tem glúten? A moça falou, tem. Ela falou assim, eu posso comer, porque Jesus me corou. E ela comeu, né? Comeu as balinhas, besteirinha de criança, porque ela nunca tinha comido, né? E assim, muito mais que isso, o meu nível, a cura não foi só o glúten, né? Além de curar o glúten, não tem mais nada desses efeitos, eu também ganhei de brinde, né? Eu brinco. A minha coluna era toda torta, porque eu nasci com lipoma e quando eu tirei aos 24 anos de idade, a minha coluna foi formada com aquela bola empurrando. Então, ela tinha uma escoliose e ela era pra fora. Tinha dores e também não conseguia tocar as mãos no chão, né? Agora eu vou colocar a palma das mãos, né? Então, eu tô muito feliz. Obrigada, Jesus. Pastor, o meu dia me curou e Jesus me curou. Jesus te curou com o pastor, é? E o que você tá comendo? Pipoca colorida. E a pipoca colorida tem o quê? Glúten. Você podia comer glúten antes? Antes doer a barriguinha. E agora, você pode? Comer. Então come, passa pra todo mundo. Tá gostoso, filha? Uhum. Então, manda beijo. E aí, você pode comer. Eu vou colocar a palma das mãos no chão. Você pode comer da barriguinha até o marido? E aí? Eu já ouビu? Obrigado.